Eu gostei demais, cara Tu testando uma espingarda Pra comprar Ó, apesar Apesar que é proibido Apesar que é proibido O que é que tu achou Da máquina, da máquina 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 de sangrar Da máquina Quando eu puxei o dedo Vem só porra no meu olho Foi nada, pô, a máquina falhou Só puxar o zoom aí Você que tá vendo isso aí, ó Hoje normal e aqui, ó E outro vermelho Mas teve outro Que deu, né Não, que fez assim Uma experiência Fez experiência Aí Valmir O que aconteceu, Valmir Na tua experiência E galera, olha pra aí, galera Olha, olha o tempo Tudo verdinho Não, vai chover É chuva, é chuva Olha só Que coisa maravilhosa Nossa, pique de canaio, caralho Que coisa bonita O cara cega, o cara cega, o cara cega, o lixo Ei, Val Não, pô, aquela máquina Aquela máquina Agora, a máquina Era boa Tu pegou aquela máquina Pra costurar Não, a máquina Pra cegar Pra cegar Olha só, galera Olha só, galera Como é que tá o tempo Aqui é a Paraíba Fala, pessoal O tempo é em meu olho aqui, ó Bota o meu olho aqui É a Paraíba Paraíba Acabei de atirar com a miséria Não, não, uuuh Olha, não é mentira Tchau Olha só, galera Olha, como é que tá Tchau Olha ele Estamos aqui Olha, tá É mais rindo ainda Papai, olha o tempo De chuva Isso é uma maravilha, viu Maravilha É, por causa do Caramba de açúcar no oi Papai bom Olha, olha Eita Tá vendo? Chimari Fala o que, hein Fala o que, vamo Foi, não, pô